Oi gente, é só para falar que este vídeo aqui era o início de um react, mas como ficou tão longo, eu separei e fiz um vídeo separado, não é? Portanto, o react que ia sair agora vai sair às 18, tá ok? E portanto, fiquem com este vídeo aqui, que era a introdução do react, mas como eu falei durante mais de 10 minutos, eu vou separar e fazer um vídeo aqui sobre... pronto. Enfim, não comente antes de ver o vídeo, tá? É a única coisa que eu peço, não comente antes de ver o vídeo. Tchau, tchau! Houve alguns comentários que me incomodaram no vídeo de ontem, que eu reagi ao Felca falando sobre a eleição, onde eu não apoiei nenhum candidato, e eu quero deixar claro que eu não vou deixar apoio a nenhum candidato do Brasil, até porque eu não quero e acho que não tem candidato bom, portanto eu não vou deixar apoio a nenhum candidato, mas teve alguns comentários que me deixaram triste, que me deixaram triste, dois tipos de comentários que me deixaram triste. Um deles mostrou muito um lado que eu ainda não conhecia do povo brasileiro, que... não vou dizer do povo brasileiro, vou dizer de uma parcela do povo brasileiro, que é um lado extremamente hipócrita, extremamente hipócrita mesmo, não tem outra palavra, porque eu recebi alguns comentários num vídeo, deixando claro, onde eu não declarei apoio a nenhum candidato, que foi o vídeo que eu reagi ao Felca. Houve comentários, que foi só um, mas lá está, vocês sabem que eu dou sempre importância a hate e não devia dar, né? Mas houve um cara que me disse que como eu não sou brasileiro, eu não tenho direito de opinar sobre a política brasileira. Eu quero começar aqui a minha declaração deixando claro que eu concordo sim com a vossa soberania enquanto povo para falar sobre política brasileira. Portanto, eu acredito sim no vosso lugar de fala e acredito sim que a opinião de um brasileiro é sempre mais importante do que a opinião de um gringo. Se estamos a falar da política brasileira, a opinião de um brasileiro é mil vezes mais importante do que a opinião de um gringo. Eu concordo 100% com a vossa soberania enquanto povo e enquanto lugar de fala que vocês têm, sim. Agora, o que ele disse foi que eu não tenho direito de opinar. E aí já temos um problema. Porque assim, eu não conheço um povo que fale tanto da política dos outros países como o povo brasileiro. Não conheço. Vocês estão sempre falando da política dos Estados Unidos. Vocês estão sempre falando de Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, União Europeia, Europa do Norte. Você pode ver qualquer podcast. Vai ter sempre brasileiros comentando sobre a política dos outros países. Isso é a coisa que mais acontece no Brasil. É uma coisa que o povo brasileiro faz muito é falar sobre a política dos outros países. E aí quando vem um gringo falar da política do vosso país, vocês falam que ele não tem direito de opinar porque não é brasileiro. Lembrando, eu acho que a vossa opinião é mais importante do que a minha. Tendo em conta que estamos a falar da política do Brasil, a vossa opinião é mais importante do que a minha. Concordo. Agora, eu não tenho direito de opinar. Mas quando são as eleições dos Estados Unidos, o povo brasileiro fica sempre falando lá no Twitter. Quando é sobre a política de Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, União Europeia, vocês dão sempre a vossa opinião. E aí quando é as eleições do vosso país, os gringos não têm direito de opinar. Hipocrisia, povo. Muita hipocrisia da vossa parte. E olha que eu nem declarei apoio a nenhum candidato. Imagina se eu tivesse declarado. Porque assim, tem gringo fazendo isso. Tem ator de Hollywood declarando apoio a Lula, a Bolsonaro. Bom, a Bolsonaro eu não vi tanto. Mas tem gringo declarando apoio a candidatos. E eu não declarei, nem vou declarar. E mesmo assim, tive de ler gente falando que eu não tenho direito de opinar sobre a política brasileira. Lembrando, acho sim que a vossa opinião é mais importante do que a minha. Se estamos a falar da política do Brasil, a opinião do povo brasileiro é a mais importante. Mas falar que os gringos não têm direito de opinar, quando vocês opinam sempre sobre a política dos outros países. Vocês estão sempre opinando quando é política. Vocês estão sempre opinando sobre a política dos outros países. E quando é a vossa política, os gringos não têm direito. É, fiquei muito triste com esse tipo de comentário. E fiquei muito triste também com outro tipo de comentário de gente falando que era ridículo eu ter tido uma crise de ansiedade que eu realmente tive, tá? Porque eu no dia das eleições do Brasil, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Eu não consegui comer. Eu quase desmaiei. E eu não conseguia comer. E eu sou um fumador. Vocês sabem que eu fumo muito cigarro. E eu como fumei muito cigarro sem comer, eu quase que tive um ataque de ansiedade. E teve gente zoando isso sobre mim. Que tipo assim, eu sei que eu não deixei bem claro o que aconteceu, mas houve um cara que me falou o cara mora na Europa e ficou com crise de ansiedade por causa das eleições de outro país. Que ridículo. KKKKK. Cara, isso só mostra o seu egoísmo. Porque se eu fiquei assim é porque eu estou preocupado com você. Se eu fiquei assim é porque eu estou preocupado com você. Porque 50% da importância que a minha vida tem vem do Brasil. 50% da minha vida é o Brasil. Sempre foi e sempre será. Eu não falo há muito tempo sobre isto. Sobre o amor que eu tenho ao Brasil. Porque chegou um ponto em que as pessoas começaram a zoar, não é? Portanto mais vale eu calar-me. No início da minha carreira, quando eu falava que amava o Brasil, as pessoas gostavam disso. Hoje em dia as pessoas zoam. Dizem que ridículo ele amar o Brasil. Ele nem mora cá. Portanto eu calei-me. Há uns meses para cá eu nunca mais falei que amo o Brasil. Nunca mais falei a importância que o povo brasileiro tem para mim. Mas assim, isso só mostra um egoísmo da sua parte. Porque isso é o mesmo que você estar com algum problema. Eu dizer que estou preocupado com você e você falar que eu sou ridículo por estar preocupado com você. É isso que você fez. Portanto assim, seja qual que for o resultado das eleições. Eu estou bem sim. Eu moro na Europa, tenho toda a razão. Mas achar que é ridículo eu ter uma crise de ansiedade por causa das eleições do Brasil. É não conhecer a essência do Salvatore React. É não conhecer a essência do Salvatore React. Porque quem conhece a essência do Salvatore React sabe a importância que o Brasil tem na minha vida. Sabe. Quem conhece a essência do Salvatore React sabe a importância que o Brasil tem na minha vida. E sabe que eu me importo muito mais com a política do Brasil do que muito brasileiro. Vocês vão me desculpar, mas isso é verdade. Não estou dizendo que a minha opinião é mais importante que a vossa. Não estou dizendo isso. Mas que eu me importo mais do que muito brasileiro. Vocês sabem que isso é verdade. Quem conhece realmente a essência do Salvatore React sabe do que eu estou falando. Portanto, eu queria também deixar aqui claro que o que essas pessoas fizeram comigo não é xenofobia. Porque vocês achavam que eu não gosto muito de lacração. Não gosto de mandar essas lacrações aí. Mas chega perto de xenofobia. Falar que eu não posso opinar sobre uma coisa por causa da minha nacionalidade chega perto de xenofobia. Chega perto. Não estou falando que é xenofobia, mas chega perto. Portanto, assim, a vossa opinião é sempre a mais importante, sim. Agora, falar que eu não posso opinar é muita hipocrisia. É muita hipocrisia. E vocês vão me desculpar, Brasil. O que eu vou dizer agora pode até ser minimamente polémico. Vocês vão me desculpar. Mas entre um português que há seis anos estuda a política do Brasil todo o dia. Todo o dia eu acompanho a política do Brasil. Todo o dia. Eu cheio de ansiedade. Todo o dia acompanho pesquisas. Acompanho novas leis aprovadas. Acompanho novas propostas de cada Estado. E cada deputado que é eleito. E cada deputado que não é eleito. Há seis anos que eu faço isso. Entre esse português e um brasileiro que fica em casa, fechado no quarto, jogando lol, batendo punheta para rentai. O português entende, sim, mais da política brasileira do que esse brasileiro. Entre eu e brasileiros que ficam fechados no quarto, jogando lol e batendo punheta para rentai. Sem se importarem com a política do Brasil. Eu entendo mais, sim. Portanto, falar que eu sou português e por isso não entendo da política brasileira. Chega perto de xenofobia porque você está ignorando o que eu falo. E pegando apenas a minha nacionalidade. Lembrando, a vossa opinião é mais importante, sim. A vossa opinião é mais importante, sim. Só que entre um português que estuda a política brasileira e um brasileiro que não estuda a política brasileira, quem entende mais é quem estuda. Não tem mais nada. Quem sente na pele é o brasileiro. Isso aí é verdade. Quem sente na pele é o brasileiro. E ele tem, sim, mais lugar de fala que eu. E a opinião dele é a mais importante, sim. Mesmo que ele não queira saber. Você aí que não quer saber de política e não entende nada de política, se você é brasileiro, você, a sua opinião, é mais importante do que a minha. Concordo. Agora, sobre entender, sobre saber como é que funciona a política brasileira, aí sabe mais quem estuda. Não importa a nacionalidade. Portanto, reparem bem o que aconteceu, não é? Eu não declarei apoio a ninguém, a nenhum candidato, e mesmo assim tive gente dizendo que eu não devia opinar sobre a política brasileira quando eu nem opinei. Reparem bem. Imaginem se eu tivesse realmente declarado apoio a algum candidato. O que é que seria? Não é? O que é que seria? Quando é as eleições dos Estados Unidos, tem muito brasileiro que declara apoio a um candidato dos Estados Unidos. Porque isso é normal. É assim que a globalização funciona. É normal isso acontecer. A vossa opinião é mais importante do que a minha? Sim. Mas eu também tenho uma. Mas eu também tenho uma. Mas a vossa opinião é mais importante? Eu concordo. Mas falar que eu não tenho direito de dar a minha opinião quando vocês estão sempre dando a vossa opinião sobre a política dos outros países, hipocrisia é no mínimo, não é? No mínimo. Mas enfim, eu já falei muito sobre isto. É isso. Bom, eu acho que eu vou ter de separar isto em outro vídeo, não é? Porque isto era a introdução do react que eu ia fazer. Eu ia reagir aos candidatos mais engraçados e bizarros do Brasil, não é? Mas este início ficou tão longo que eu acho que mais vale eu separar e fazer um vídeo separado. Até ganho mais dinheiro assim. Portanto, ainda bem para mim, não é? Portanto, é isso, gente. Acho que está tudo dito aí. Mais uma vez eu falo. Não declaro apoio a candidato nenhum. Apesar de vocês saberem que eu odeio o Bolsonaro. Desde 2020 vocês sabem que eu odeio o Bolsonaro. Só que também não sou grande fã do Lula, tá? Portanto, não vou declarar apoio abertamente ao Lula. Mas vocês sabem como é que eu sou. Vocês, quem me conhece há mais tempo sabe. Bom, eu vou aqui embora. Vou reagir agora ao vídeo, num vídeo de separado, tá? E fiquem bem. E vemo-nos mais daqui a pouco, tá bom? Que Deus tenha misericórdia de vocês. E tchau, tchau.